A Prefeitura de Presidente Dutra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu a última semana da campanha de vacinação contra o Saram, que será encerrada na sexta-feira. Até o momento, 3.182 pessoas com idade entre 5 e 19 anos participaram da campanha. De acordo com a Semus, deve ser vacinado o público que está com esquema incompleto de vacinação ou que nunca tomou a dose contra a enfermidade. Bem, aqui nós temos a questão de ver a atualização do cartão de vacina, com foco na tripse viral e com foco na HPV e também a meningocosta. Se tiver outras crianças que tenham faltando algum tipo de vacina fora essas, a gente também está fazendo a atualização, mas o foco é na tripse viral, na HPV e também na meningocosta. Esse é o foco em base, mas se alguma criança estiver precisando de alguma outra vacina e a gente traz sempre um contingente a mais, é feito também nela. BCG, hepatite, se tiver faltando a gente faz e faz o aprazamento. Até a sexta-feira, os postos de saúde do município estarão disponíveis das 8 às 17 horas. Dentro deste grupo, estão os postos de saúde da sede e do interior, além do Hospital Elijabate. As ações de imunização estão se estendendo também em todas as escolas da rede municipal e estadual de educação. Tem no interior e tem no colégio. Ela fica na questão do colégio, mas ela vai também para o interior. Nós começamos ontem e terminamos hoje aqui no Colégio Teres de Oliveira com o pessoal da tarde e com o turno da manhã, que se estende para 11 salas pela manhã e 11 salas à tarde. Obrigado. Obrigado.